da escola, olha só que legal, as perrinhas coloridas aqui do Parque de Tina Olha que belezinha gente, olha que lindinho, não, não, eu fiquei um pouquinho irritada Fui botando de pouquinho em pouquinho, mas no final da semana Caprichando Aí Pessoal está fazendo as suas lembrancinhas aqui em Tímina Adelaide Caprichosa Pessoal olha essa visão aqui do Parque, coisa maravilhosa, meio as montanhas Olha só, aqui normalmente os jovens costumam fazer caminhada por trás de todas essas montanhas aqui E também acampar, muitos estudantes vêm aqui para esse local E você que deseja vir em julho, julho de 2019 nós temos também um tabernáculo de deserto Você pode conhecer esse maravilhoso local que está dentro do nosso roteiro Está aí, mais um pequeno vídeo para que meus amigos conheçam um pouco mais aqui da terra de Israel Acabamos de chegar, chegamos hoje pela manhã, esse é o primeiro passeio que estamos fazendo E logo logo continuaremos mais transmissões e mais vídeos para que você esteja viajando conosco Abraço, xalom Que Deus o abençoe